Opa aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui de grande cross com notícias quentíssimas. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Mas vamos ver aqui as notícias. Godale, por que que tá o teu logo aqui das tuas redes sociais bem no meio da tela? Cara, é por causa que aqui vai aparecer o rosto das pessoas que estão nesse vídeo aqui. E como eu tenho um pouco de medo da Netmarble por questões passadas com o Hideki, eu vou censurar as caras dele com a minha logo aqui, tá? Mas, enfim, deixa o like e se inscreve aí no canal pra me ajudar, beleza? Vamos ver aqui as novidades. Eu vou pular o vídeo por causa que grande parte do vídeo é só ele falando coisa de agradecimento e tals, né? Aqui ele tá falando do Melhor dos Lost Vane, que eles enriqueceram muito, né? Ganharam muito dinheiro dos famosos Whales, né? No jogo. Então eles estão agradecendo que a gente gastou dinheiro a rodo no Melhor dos Lost Vane e eles estão felizes. Tá falando do evento da Lilia aqui, que todo mundo já sabe, né? Lilia... Aqui, finalmente, vai vir o modo Hell. Eles anunciaram há um mês atrás, basicamente, só agora que eles estão trazendo pro jogo. Então, finalmente, né? Já tava na hora. Eles anunciaram lá atrás e só agora, velho? Sério, tipo... Não sei por que eles anunciaram só lá. Podia ter anunciado agora mesmo. Mas, enfim. Vai vir esse novo boss aqui. Eu já vou mostrar pra vocês os detalhes desse boss, mas ele é igual o Tita Colossal. É o mesmo esquema do Tita Colossal, que teve ali na collab do Attack on Titan. E, enfim... Aliás, me perguntam... Ah, vai vir a collab do Attack on Titan de novo? Cara, talvez, mas é bem difícil, tá? Pra falar bem a real. E aqui tá falando que vai vir novos personagens. Dentre eles, o Melhor das Nemônio Verde. E isso aqui é Beat, tá? Ele não vai vir com a Lost Vane, tá? Ele vai vir com a faquinha branca dele. Aqui tem a Elizabeth, que tem a Jericó. Que, aliás, esses três aqui, eles são de final de ano, tá? Eles são de comemoração de final de ano. E eles estão vindo agora, velho. No meio do nada. Sabe o que isso significa? Isso mesmo. Que, provavelmente, assim, tem uma chance muito, muito alta de a Elizabeth e a Deusa virem no final do ano, tá? Pelo menos essa é a minha aposta. Essa é a minha aposta que no final do ano vai vir a Elizabeth e a Deusa. Por causa que, em teoria, era pra vir esses três agora, no final de ano. O Melhor das Elizabeth e a Jericó. Mas como eles estão vindo agora, tipo, tudo crê que eles vão botar a Elizabeth no final de ano. E talvez o King no aniversário, quem sabe. Porque, cara, olha isso aqui, velho. Eles vão lançar seis personagens e um banner só, se duvidar. Tipo, eles não vão fazer dois banners pra esses personagens aqui. Eles vão fazer um banner pro seis, certeza. Então, cara, eles estão rushando muito mesmo. Muito provavelmente que a Elizabeth vai vir no final de ano por conta disso. Mas, enfim, tá aqui os três personagens de final de ano. Essas três personagens aqui é as druidas lá. E aqui é a Elaine, né? Que é a fadinha lá, namorada do Ban. Essas aqui, essas três, são referentes à comemoração de namorados, né? Como já passou o dia dos namorados aqui no Brasil e lá fora também, eles se lançaram aleatoriamente aqui, né? E, cara, pra falar bem a real, todos eles são skip, tá? Todos esses seis aqui são skip. Só o Meliodas que é legalzinho pegar ele por conta da skin, que é bem legalzinha a skin. Aliás, eu até tuitei aqui pra vocês verem. Aqui tá a skin dele. Aliás, me siga lá no Twitter, velho. Não custa nada. Enfim, tá aqui o Meliodas, esse Meliodas que vai vir aqui. O cabelo dele é bem, mais ou menos, mas a roupa é bem daorinha. E a espada também é muito, muito zica, velho. Convenhamos, é muito zica mesmo. Aliás, tava censurada, né? Agora que eu vi. Pera, deixa eu tirar aqui. Mas aí pelo problema técnico. Enfim, tá aqui o Meliodas pra quem quiser ver. Enfim, vou bloquear aqui pra censurar o cara ali. E o que mais ele anuncia? É, nada demais. Ele só fala... Eles me indicam aqui comentário pra você ganhar uns diamantes em troca que é só 15 ganhadores. Então, certeza que você não vai ganhar, tá? Enfim, mas enfim. Já comentei nos meus comentários, né? Vou me indicar também aqui. Tá, enfim. O que tem mais aqui que eu ia mostrar? Aliás, é esse boss aqui que eu já comentei. Enfim, vamos aqui mostrar as coisas, né? Que vieram no update. Enfim, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o banner das droidas e da Elaine. Como vocês podem ver aqui, é a ultimate da... Ah, eu não sei o nome dessa droidazinha aqui, velho. Eu realmente não me lembro o nome dela. Mas é uma das droidas aqui. Agora a outra droida. A loirinha. É do dia dos namorados. Por isso que a ultimate delas é toda tematizada, né, velho? Tá matando ali o biscoitão. E agora é a Elaine, né? É, a ultimate da Elaine. Aliás, não sou eu, tá? É a qualidade do vídeo que tá ruim. Só pra deixar bem claro isso. Ó, a Elaine lá, voando. Estilo Dragon Ball Z. E lá vai ela matar o biscoitão, velho. Matou o biscoitão. F, biscoitão aí no chat. Deixa like quem que postou isso aqui. Quero avisar esse cara aqui, que ele postou isso aqui. Enfim. Aqui é o banner do final de ano, né? Que daí continha a Jericó, a Elizabeth e o Meliodas. Que eles foram anunciados ali. E o Scanory, se eu não me engano, ele veio nesse banner aqui, tá? Se não me engano, tá? Eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza que ele veio aqui junto com eles. Então... É. Só pra mostrar mesmo o banner aqui. Aliás, é o Nagato que postou esse vídeo aqui. Baita antigão, aliás, esse vídeo, né? Você é louco. Mas, cara, eu acho que no global, provavelmente eles vão botar os seis juntos, tá ligado? Tipo, as três aqui... As três de namorado e os três de final de ano. Eu acho que eles vão meter tudo em um banner só, velho. Só espero que tenha hit-up, velho. Porque eu vou sumonar só por causa que eu quero a skin do Meliodas, velho. Eu acho muito linda a skin do Meliodas. Muito linda mesmo. E aqui a gente tem o boss que eles comentaram. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Aliás, o Nagato que postou esse vídeo aqui. Vou dar like. Cadê aqui? O banner. O banner que eu quero mostrar aqui já dá uma resumida. Aqui os prêmios. Eles vão dar os itens de upgrade nas skins. Vai dar martelo, vai dar pingente, vai dar ticket parte 2. Nossa, ainda bem que vai dar ticket parte 2, velho. Eu adoro pingente. Pingente. É ticket parte 2. E também, cara, eu acho que tá na hora de começar a distribuir mais ticket parte 2 aqui no global, velho. Tá na hora. Aqui tá o boss pra quem quiser dar uma olhada nele. Como é que vai ser? É igual ao Tita Colossal, velho. Exatamente igual ao Tita Colossal. Vai ser aquele esquema lá de quem dá mais dano ganha mais prêmios, né? Cadê aqui? Aqui tá os prêmios do que vai vir. Muito provavelmente no global vai ser diferente. Talvez seja shaftado ou seja... Sei lá, dê um upgrade. Não sei. Espero que dê um upgrade, né? Porque não aguento mais shaft. Aqui vai dar um ticket parte 1... Quer dizer, um ticket parte 2, desculpa. Esses aqui são os materiais de upgrade de skin. Esses aqui são os pingentes, né? Pingente SSR, pingente SR, pingente R. Livros. Pedra, 5 estrelas. Vai dar quantos martelos? Vai dar 30 martelos, ok? Uma quantidade legalzinha. E vai dar quantas bigornas? 100 bigornas. Ok. Uma quantidade bem legal, velho. Isso que... Eles já estão dando bastante bigorna e martelo por conta do sorteio de equipamentos, né? Que tá com uma chance aumentada e tem os... Coisa da Lilia. Então tu consegue farmar muito... Muito... Martelo e bigorna. Aliás, eu tô fazendo isso direto, velho. Fazendo missão da Lilia e daí eu vou lá e faço o sorteio de equipamentos e ganho um monte desses bagulhinhos aí. E eles vão dar... É... Baú de gold, né? Normalzão. Mais alguma coisa aqui que eles estão mostrando. Deixa eu ver. Hum... E bem, como é que funciona o boss, né? Pra você conseguir participar dele. Você faz qualquer fase, tipo, mata-mata, fase grátis lá que você vai ganhar essas coisinhas aqui roxinhas que é como se fosse o passe pra poder entrar aqui nesse boss. No caso aqui tá mostrando limite diário, né? No Titar Culosal não foi assim. Tipo, tu podia fazer quantas vezes tu quisesse, né? Se não me engano. Então acredito que no global também não vai ter esse limite diário, né, velho? Daí você vai ganhar essas coisinhas aqui nas fases grátis mata-mata e pode participar do boss. Daí no boss você vai conseguir uns dropzinhos dele e vai poder trocar na loja de troca por esses itens aqui. Só explicando bem resumidamente o boss, né? E é, cara. Se você for free to play, eu não recomendo sumonar no banner que vai ter esses personagens aqui, tá? Que vai ter o... Meliodas, Elizabeth e tal. E tem que esperar pra ver como o banner vai estar, velho. Eu não duvido nada que eles não deem nem hate up, saca? E também eles podem fazer banners separados, né? Não sei como é que vai ser o banner. Tem que esperar pra ver, velho. E como o banner do Meliodas Lost Bane tem muito tempo ainda, tu não precisa ficar desesperado, velho. Porque o outro banner que tem competindo com o do Meliodas é o da Mono. E o da Mono é easy. Easy skip mesmo, tá? Então, vamos ver. Vamos esperar como o banner vai estar. Mas a princípio, free to plays skipem, tá? Eu como sou Patreon, assim, de vez em quando compro uns mensais e uns semanais, eu pretendo dar uns tiros, sim, por conta do Meliodas Verde, tá? E é basicamente isso. Acho que eles não falaram mais nada de importante ali também. É só uns anúncios também. Eles também deixaram bem claro que é só o início da comemoração. E por ter, acho que, quatro semanas de prêmios já programados, que são aquelas moedinhas lá, que eram o Slayder, o King e o Ban Vermelho. E mais um baú depois disso, se não me engano. Acredito que a comemoração tenha mais duas ou três semanas, tá? Mais duas ou três semanas. Então, fiquem espertos. Não torrem todos os seus diamantes. Como eu falei ali, tem muito tempo mesmo pra tu pensar se tu vai gastar todos os seus diamantes no Meliodas Lost Vane. Até quem se preparou mais ou menos pro Meliodas Lost Vane tem muito tempo ainda pra farmar diamante no PVP e etc. Então, é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda muito, tá? E, enfim, vou me despedindo aqui de vocês. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por todo o apoio sempre. Amo vocês. Tchau, tchau. Fui. E beijo na bochecha.